A obra é tão grande que para o drone alcançar a imagem de ponta a ponta, precisa estar a uma distância de 250 metros do chão. É bonito, mudou o cenário da região. Coisa de metrópole. Isso é muito importante para a nossa região, a população aqui, e tenho certeza absoluta que vai ser a principal entrada. Entrada sul e saída sul é essa aqui, o maior movimento. O viaduto vereador João Antônio Borges está no cruzamento das avenidas São Paulo, Rudá e Tapajós. Foram investidos 13 milhões de reais. A iluminação é em lâmpadas de LED e por ali passam pelo menos 50 mil veículos por dia. Nunca se houve investimento no trânsito em Aparecida como está tendo agora, porque há uma necessidade. Estamos construindo também um plano de mobilidade, incluindo também a região metropolitana. O trânsito vai melhorar ainda mais com a entrega da obra que substitui a rotatória próxima à central dos Correios por um cruzamento com semáforos. Hoje nós estamos assim com a parte do pavimento totalmente concluído e a Secretaria Municipal de Trânsito está fazendo todo o trabalho para até o final de semana estarmos com toda a sinalização, tanto horizontal, vertical e semafórica pronta. Nós sabemos que aqui é um desejo muito grande, não só dos moradores de Vila Brasília, mas dessa região onde o fluxo de carros é muito grande. São quase 50 mil carros e automóveis que passam aqui todos os dias. O prefeito de Aparecida de Goiânia fez o descerramento da placa que inaugurou a obra e juntamente com o antecessor de governo, Maguito Vilela, falou sobre a importância dela ao povo aparecidense. Estamos entregando com muito orgulho a obra que eu tenho certeza que vai facilitar muito a vida das pessoas que diariamente utilizam essa entrada da cidade. É uma obra muito importante, muito reivindicada. Essa região aqui da Vila Brasília é uma região de muito movimento, uma população extraordinária e portanto gostava de atender o pleito de toda essa região. Por toda a extensão do viaduto tem essas pinturas que retratam o cenário aparecidense. E tudo foi feito por um artista plástico de Aparecida de Goiânia. Cada ponto a gente vai valorizar um artista de Aparecidência. Tem que ser de Aparecida. Esse é o requisito que o prefeito determinou pra gente. Também está ocorrendo em Aparecida de Goiânia o Prefeitura em Ação e aqui estão sendo disponibilizados diversos serviços, como assessoria jurídica, atendimento odontológico, oftalmológico, corte e escova de cabelo e muitos outros. Pelo menos 11 bairros estão sendo beneficiados e 20 mil moradores devem passar por aqui nesta sexta-feira e sábado. Nós temos vários serviços para disponibilizar. Nós temos CPF, carteira de identidade, oftalmologia, odontologia, como vocês estão vendo aqui. Nós temos INSS, CMTC com CITPAS. Então, são vários serviços. São mais de 125 serviços ofertados. Obrigado.